Ai, fazer meu lanchezinho da tarde. Dessa vez eu vou fazer um leite pra mim. Um leitinho bem gostoso. Melhor do que eu ficar comendo coisa real muito forte, porque a gente passa o resto do dia eu me sentindo mal. Deixa eu ver, acho que tem gás aqui não, é? Agora, vai, vai. Não acredito num negócio desse, não. Só pode estar de brincadeira comigo. Só pode estar de onda com a minha cara. Já acho que o bujão secou. A Maria. Como é que pode um negócio desse? Bem na hora que eu vou fazer meu leite. Já acho que dá raiva. Vou já lá onde o Viera tá. Dizer pra ele pedir o gás. Amor. Diga. É por isso que eu vou tirar meus tênis do sol. Escute, antes da chuva chegar, que já tá vindo ali no morro, que chega vem branco. Olha, Viera. Pede o gás pro homem vir deixar. Que gás? O gás secou. Não vou pedir gás não. Não peço nada. E eu vou cozinhar com o Kevin. E não foi comprada as panelas de pressão elétrica, cara. E eu disse tudo que resume agora nessas panelas elétricas. E lógico, não disse que era muito bom. Então, eu comprei as panelas elétricas por causa do porém. Que eu comprando panela elétrica ia parar com esse negócio de ficar gastando dinheiro com gás todo mês. E outra. Inclusive, entrou no embalo até uma cafeteira. Ó, então não rentra com onda não. Mas é o uso do gás pra não fazer meu leite, Viera. Esquente a água na panela. Quando acabar pegar a água esquentada, bota no cojo de no leite. Tá bom, pode deixar a água esquente na panela, viu? Eu esquento a água na panela, vou fazer o leite. Não é fácil assim? Pô, besteira. Olha, rapaz, sou muito bem de eu pegar meus 170, que tá no bolso, pra me comprar gás sem que tenha as panelas elétricas. Se fosse pra continuar usando gás, eu não tinha comprado as panelas elétricas, não. Eu não sei o que que se passa na cabeça do Viera. Eu acho que na mente dele, tudo se resolve na eletricidade, né? Que essas panelas vão ficar funcionando pra sempre. Que nunca pode acontecer nenhum imprevisto que leve a elas não poderem ser usadas, né? Mas deixa. Se ele quer que seja assim, assim vai ser, não tem problema não. Eu esquento sem problema nenhum na energia. Já acho que dá raiva uma coisa dessa, ter que esquentar uma água. Em real, desse tamanho é assim, na energia pra não poder fazer um leite, porque o Viera nunca cismou, simplesmente acha que agora porque tem a panela elétrica aqui, não precisa mais de utilizar gás. Mas não tem nada não. Não tem problema. Pra que diagem foi que eu fui fazer na rua, macho? Uma hora dessa. Fui só pra vir na chuva. E agora tá aí. A chuva caindo e o beijo tá aqui no meio da chuva. Tô com a minha... Olha. Os trovão, meu Deus do céu. Olha, meu pai. Uma chuva dessa daqui, pra eu tivesse ficado quieto em casa, eu teria sido melhor. Pra que dar foi que eu fui sair e bem que a Sarah ainda falou. Vieira, não vai não que vai chover. Ó, se na hora tava só um sereno e eu vi parando, eu pensei que ia mais chover. Olha. Ó, Vieira, você vai ter que dar um jeito nisso aqui, viu? Que toda vez que quando choca eu fico andando na água pra dentro de casa e não dá certo não, cara. Não, e sai depois, nós vem, minha filha. Faça o seguinte, pega aqueles miúdos de frango que tem na geladeira, passa uma sopa pra nós. Até eu faria, se tivesse energia, né? Porque gás que é bom acabou e você não quis trocar, né? Eu tô pra me acabar de freio, sabe? Ah, meu amor, pois eu tenho mais uma má notícia pra você. Mas eu tenho mais. Tem. Vá lá na rua e compra um máximo de vela que essa energia não vai voltar tão cedo não, viu? Sarah. Tem negócio de Sarah não, Vieira. Vá logo enquanto a iluminação não caiu, os supermercados não fecham por conta da falta de energia. Mas eu já gastei o dinheiro do bujão, Sarah. Vá lá no carro do Neto e pega o fiato que ele vende, vá. O bujão. Ah, o bujão não, as velas. Eu tô falando das velas, não é do bujão? Já passou do tempo. Não tem uma vela, não tem uma vela. Tem não. Nenhuma pra contar a história. Meu amor, fazer o quê, né? Porque o gás que era pra ter trocado, tu não trocou, né? Faltou energia, não tem eletricidade, né? Pra poder cozinhar, nenhuma sopa pra tu comer pra evitar te pegar um resfriado. Então, antes de escurecer, você tem que dar um jeito de comprar essas velas. Que essa luz no raio não vai voltar tão cedo não, viu? Ô meu Deus do céu. Sem gás, sem vela. E sem sopa. Vá lá, vá. Vou por aqui. Não tem condição de ir por ali, não. Por onde você for, você é que escolhe. O importante é ir. Você vai aprender. Você vai pra aprender. Mais uma lição pra vida dele. Se ele tivesse pegado e comprado o bujão, eu, enquanto ele ia lá comprar as velas, eu fazia uma sopazinha aqui bem quentinha pra ele. Mas ele preferiu, foi de onde ir pra um duro, de mão de quiranas, de mão de vaca. Agora que aguente. Ainda bem. Pelo menos o que era uma chuva, agora é um sereno. Se não engrossar, né? Porque a gente tá muito nublado. Ainda bem que os trujão diminuíram. Um negocinho mais sem futuro esse. Sem gás. Sem energia. Sem vela. Rapaz, tá faltando tanta coisa assim lá em casa. Será possível? Eu tô éferrado desse jeito. E o pior que o dinheiro que eu tinha, eu pagava umas coisas que eu tava desvendo. E sobram as coisas em casa. Aliás, faltando, né? Tô lascado, viu? Tudo já pra fazer frio, viu?